Vamos falar de oportunidade de emprego. A Suzano, em parceria com o Senai, prorrogou até o dia 30 de junho o prazo de inscrições para o curso de auxiliar de produção de celulose, exclusivo para pessoas com deficiência aqui em Três Lagoas. E sobre este assunto, eu converso a partir de agora com a Mônica Catânia, gerente de gente e gestão da Suzano, em Três Lagoas. Bom dia, Mônica. Bom dia, Israel, e a todos os ouvintes. Tudo bem? Obrigado por ter aceito esse convite de participar e esclarecer para a população essa ótima oportunidade. Antes de mais nada, o objetivo deste curso, Mônica? Bom, Israel, é a gente que agradece, né, a Suzano, que agradece a oportunidade de estar aqui divulgando nosso movimento de capacitação e desenvolvimento na unidade de Três Lagoas. E eu quero aproveitar e contar uma boa notícia, né? Além do curso de auxiliar de produção de celulose, nós estamos ofertando também mais um curso de capacitação para Três Lagoas, que é o curso de ajudante florestal. Ambos os cursos têm o propósito, né, de fomentar o desenvolvimento de pessoas com deficiência para apoiá-los na sua inclusão no mercado de trabalho e, quem sabe, também na própria Suzano. Que bacana, hein? Mas vamos lá, então. A Suzano tem como esse objetivo também a inclusão social, né? E nada melhor do que trazer essas pessoas, PCD, para junto e mostrar que são pessoas produtivas. É isso mesmo, não é, Mônica? É isso mesmo. E uma forma, né, da gente apoiar todo esse movimento de empregabilidade, né, ajudar com que essas pessoas ocupem um espaço no mercado de trabalho, é oferecendo qualificação e desenvolvimento. E aí nós temos nessa jornada com a gente já há três anos, o Senai e o IEL nos apoiando nesse processo de levar a capacitação para as pessoas na comunidade onde a Suzano atua. E a gente tem muito orgulho de ter sido pioneiro dessa iniciativa aqui em Três Lagoas. E hoje esses programas fazem parte da estratégia de cultura da Suzano e em todas as nossas unidades no Brasil. Quais são os requisitos, né, para as pessoas PCD que possam se candidatar a uma dessas vagas aí desse curso? Ótimo. Os requisitos são bastante simples, viu, Israel? Como o nosso objetivo é abranger o maior número de pessoas possível. Então, nesse momento, eu vou falar bem pausadamente, porque eles são um pouquinho diferentes para cada uma das turmas, tá? Vamos começar pelo curso de auxiliar de produção, que é o curso que as inscrições terminam na próxima semana, como você comentou, no próximo dia 30 do 6, porque o curso já começa na primeira semana ali de julho, né, logo na sequência, no dia 7, nós já teremos aí o início das aulas. Para este curso, é necessário ter apenas 18 anos, um laudo médico constatando, né, que é uma pessoa com deficiência, porque o curso é exclusivo, é dedicado para esse público, residir em Três Lagoas, então o foco é desenvolver a comunidade local. O profissional vai precisar também ter disponibilidade para realizar o curso no horário noturno, de modo presencial, no Senai, que é o nosso grande parceiro da capacitação. E para os homens, é necessário também apresentar a dispensa militar. Um ponto importante, no quesito escolaridade, para este curso, é necessário apenas o ensino médio completo. E observe, Israel, que a gente não está pedindo nenhum tipo de experiência, muito pelo contrário, o objetivo do curso é proporcionar para as pessoas um aprimoramento, para aqueles que já conhecem, que eventualmente trabalham nas operações industriais, ou conhecer esse ambiente para aqueles que nunca tiveram nenhum contato com a indústria. É um objetivo de desenvolvimento e capacitação mesmo. O curso dura, em média, 35 dias, então é um período bastante curto, mas com uma carga horária bem bacana, um conteúdo bem bacana para as pessoas. E a Suzano está oferecendo um diferencial, como um incentivo, né, para os estudos, uma bolsa de 500 reais para todos os treinantes. E aí, chama atenção aqui da população de Tras Lagoas, quem tiver interesse, corra, faça sua inscrição, porque nós temos vagas limitadas, né, são 16 vagas apenas para este curso. E para o curso de ajudante florestal, então a gente também contempla aí o time que quer trabalhar na floresta, o curso é um curso de ajudante florestal, também dura, em média, de 35 a 40 dias, período noturno, os requisitos básicos são os mesmos, maior de 18 anos, reservista para os homens, a dispensa militar, também será ofertado no horário noturno, laudo médico. Diferencial desse curso, escolaridade. Para o time florestal, a escolaridade é ensino fundamental completo, justamente para que a gente possa abranger um número maior de pessoas. E também iremos contemplar estes treinandos com a nossa bolsa incentivo de 500 reais, tá? Muito bem, Mônica, gostei de ver, porque quando eu conversava com a Renata sobre essa iniciativa da Suzano, realmente mostra que o mercado precisa de mão de obra qualificada, e nada melhor do que a própria indústria ensinar a essas pessoas o modo correto de se trabalhar. Agora só, Mônica, eu estou recebendo várias mensagens aqui, para o time do setor florestal, apenas o ensino fundamental. Para o time da indústria, o industrial, o ensino médio. Se a pessoa, o candidato, for terminar o ensino médio neste ano, ele pode também se candidatar? Nesse momento, não. Ele precisa ter o ensino médio completo, porque aí a gente está falando já de um contexto de aspecto técnico, né? De formação de grade, da licença do curso junto ao MEC. Então, a gente tem algumas questões mais técnicas que nos limitam na questão da escolaridade. Então, a gente precisa do ensino médio completo nesse momento, para o time da indústria. Você me disse o número de vagas, né? São 16 vagas aí para este curso, né? Caso ultrapasse, eu fico na torcida aqui, que realmente ultrapasse, que várias pessoas realmente vão atrás aí para fazer inscrições, vai abrir esse banco de reserva? Como é que a Suzano vai trabalhar com esse número de vagas? Vamos sim, Israel. Hoje são 16 vagas para cada curso, né? Então, a gente está falando aqui de uma população de 32 pessoas que poderão participar desse movimento de capacitação. E a gente gera esse banco. Porque aí, entendendo que a gente tem demanda necessária para compor outras turmas, a Suzano faz esse movimento de fazer turmas posteriores junto ao Senai. Foi assim que a gente está perdurando já há três anos com essa iniciativa de formação aqui em Três Lagoas. Muito bacana. Onde é que eu posso fazer a inscrição? Onde é que eu posso levar meus documentos para participar deste programa, Mônica? Excelente. As inscrições, elas estão sendo feitas unicamente online pelo site do IEL. E eu vou falar o site aqui bem pausadinho para que todo mundo consiga aí anotar. E se precisar, a gente repete, não tem problema nenhum. Então, o site é www.ms.iel.org.br. Para formalizar a sua inscrição, a gente precisa acessar o canal. Lá vocês vão encontrar todas as informações que eu trouxe aqui, com todo esse nível de detalhe, explicando um pouquinho mais como que funcionam os cursos e poderão fazer as suas inscrições. Porém, Israel, para dar suporte aí para a nossa população, como a gente tem a parceria também com o Senai, né? Que é a instituição que efetivamente vai realizar o curso junto com a Suzano, o Senai se disponibiliza como um ponto de informação e de apoio para aqueles que precisarem de suporte para realizar a sua inscrição. E aí as pessoas podem estar indo presencialmente no Senai, que fica ali na rua José Amigo, Congros Bastos 1313, ou buscando orientação junto à secretaria no período diurno e noturno através do WhatsApp, que é o 99242-4694. Mônica, eu vou pedir para você novamente repetir apenas agora o endereço eletrônico e o WhatsApp, né? Porque as pessoas realmente anotem e também possam entrar em contato. Então, por favor, tá Mônica? O WhatsApp e o endereço eletrônico, por favor. Perfeito, vamos lá. População de Traslagos, anotem aí. Canal de inscrição www.iel.ms.iel.gov.br WhatsApp 99242-4694. Lembrando que o atendimento via WhatsApp é o período diurno e noturno. Muito bacana essa iniciativa da Suzano. Isso mostra realmente que cada vez mais esse mercado industrial precisa de mão de obra qualificada. Mônica, eu acompanho aí a população, vou às ruas de muitos bairros, e que a gente ouve, né? E percebe que muita gente quer trabalhar na indústria. Mas, no entanto, não tem essa qualificação nem a capacitação. Aí a Suzano vem, abre as portas, principalmente para os nossos amigos PCD, que isso comprova que são pessoas que podem produzir e produzem muito bem. Então, está aí essa ótima iniciativa da Suzano. Isso também mostra também esse gargalo da falta da mão de obra qualificada, né, Mônica? Mostra sim, Israel. E essa iniciativa da Suzano, né, está muito ligada à nossa cultura mesmo, ao nosso DNA, né? Suzano acredita que ela precisa e tem potencial, né, como uma marca empregadora, de ajudar a construir uma sociedade melhor, mais equalitária, né, levando capacitação e desenvolvimento para que as pessoas, um profissional mais preparado, ele tem mais chances no mercado de trabalho, inclusive dentro da própria Suzano, né, como você disse. Nós também somos demandantes de mão de obra qualificada, então, por que não ajudar, né, levar capacitação para a nossa população? Porque a gente tem um foco e um grande interesse em cada vez mais ter dentro do nosso quadro de colaboradores, pessoas das regiões onde a Suzano atua, né? Então, essa iniciativa colabora diretamente com isso e com o nosso direcionador de cultura, né, que reconhece aí o quanto que uma empresa mais diversa, mais inclusiva é também um diferencial competitivo no mercado. Tá certo, Mônica. Quer acrescentar algo a mais ainda nesse nosso bate-papo? Já falamos do número de vagas, 16 vagas. Falamos que são para dois setores da Suzano, o setor industrial e também o time florestal, o endereço para que você possa tirar mais dúvidas, tirar suas dúvidas, esclarecimento de dúvidas e também fazer inscrições, mas deixo aberto os microfones aqui do RC Notícias para você queira acrescentar algo mais. Perfeito, Israel, quero sim. Queria reforçar com a população de Três Lagoas que o curso é realizado no período noturno, então, aqueles que eventualmente ainda não conhecem do nosso setor, tenha curiosidade, essa é uma grande oportunidade de conhecer, e aí não tem uma limitação para aqueles que trabalham, que já tem uma jornada aí diurna, o curso é no período noturno junto ao Senai, que temos a bolsa de 500 reais, que é uma bolsa incentivo e suporte durante todo o processo. Lembrando também que o curso será 100% custeado pela Suzano, então as pessoas não terão nenhum tipo de despesa, e eu gostaria de destacar ainda dois pontos que o nosso curso contempla. Um deles é interação com o time de liderança da Suzano, então os nossos colaboradores estarão presentes, ministrando aulas, dividindo um pouquinho do seu conhecimento e da sua experiência, então esses treinandos terão oportunidade de interagir com a nossa equipe. Ao longo do curso, nosso time de recrutamento e seleção também se fará presente, fazendo um bate-papo individual com cada aluno, para que a gente possa entender, se ele tem interesse no setor, se ele se interessa por uma carreira na Suzano, fazer um mapeamento de perfil, então também temos esse plus, que é um algo a mais aí que o nosso curso oferece, além de no processo de encerramento, proporcionar com que essas pessoas conheçam um pouquinho mais da nossa unidade. Então nós temos aí uma visita, contemplando o nosso processo florestal e o nosso processo industrial. Mônica, só para a gente deixar bem claro, que este programa vai atender, neste momento, pessoas PCD, pessoas com deficiência. É isso mesmo, corretíssimo. O foco é dar oportunidade para pessoas com deficiência da nossa comunidade de Tras Lagos. Tá certo, eu conversei com a Mônica Catânia, gerente de gente em gestão lá da Suzano Três Lagoas. Obrigado, Mônica, um excelente sexta-feira e um ótimo final de semana para você e toda a equipe da Suzano. Obrigada, Israel, pelo espaço. Suzano, fica muito grata. Acho que é muito importante os canais de comunicação nos apoiarem nesse momento, para que a gente leve informação para a população de Três Lagoas e a gente espera aí ter sucesso na formação dessas duas turmas que a gente oferta neste momento. Um grande abraço a todos.